Apresentamos essa belíssima casa equipada com o portão automático Garen, os mais rápidos do mercado, com portas automáticas. São demais, hein? Até pensei numa música. Uma incrível casa inteligente. Ainda mais, é nossa! E o negócio é portão, só a Garen não deixa na mão. Automatiza melhor, pode crer. Recomendo a Garen. É, a música é boa, mas a Garen é melhor ainda. Garen, 10 anos abrindo caminhos. Foi inovação e segurança. Garen, 10 anos abrindo caminhos.